Denis Xavier, o designer dos artistas Hoje eu paro e olho, penso e volto E a gente não teve nenhuma foto e nenhuma história pra contar Com você eu não passei de paz, nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente e nada tava igual Mais um sim, não altera o final Com você eu não passei de paz, nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existissem O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existissem O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existissem aqui Se tudo fosse diferente e nada tava igual Mas o sim não altera o final Tudo começou, um simples oi Você deu moral, deixou rolar Chamei pra jantar e você foi Fiz de tudo pra te impressionar Tava aparecendo um golpe fácil Você foi me dando espaço, me deixou voar O sonho foi virando pesadelo Quando eu já tava presa Até no seu olhar Foi feio O tom do veio Fui vítima E uma cama de um beijo que eu não superei ainda Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Esse amor me chamando de amor e não deu mais notícias Dessa vez foi o golpe que deu um golpe no golpista Fiz de tudo pra te impressionar Fiz de tudo pra te impressionar Você foi me dando espaço, me deixou voar O sonho foi virando pesadelo Quando eu já tava presa Até no seu olhar Foi feio E uma cama de um beijo que eu não superei ainda Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Fez amor me chamando de amor e não deu mais notícias Dessa vez foi o golpe que deu um golpe no golpista Alô Maiana Mais uma vítima, vítima do golpe Fiz amor me chamando de amor e não deu mais notícias Dessa vez foi o golpe que deu mais notícias Falei esse o meu nome e não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some se eu te ver de longe Vira a cara, pinja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá no vento lá no mundo, sei você ou não Não consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, eu morro de medo Joga a mãozinha pra cima, você! Joga! Eu tô falando mal que você tem Eu tô falando mal que você tem Bota a mãozinha pra cima, todo mundo! Eu tô falando mal que você tem Que você é o verso, amém Vem, 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 vem Eu tô falando mal que você tem Ah, entendeu? Sou o cantor favorito, baby! Joga a mãozinha pra cima, vai! Tinha lá, pra cá, vai! Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vira a cara, pinja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá no vento lá no mundo, sem você ou não Consigo mais dormir Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Sai do chão, cauda as cabras! Sai do com quem quiser, eu aposto Sai do com quem quiser, eu aposto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca só me bastou Se a lava perder, esse lado esquerdo Eu tô falando mal de você Sai do com quem quiser, eu aposto Se a lava perder, o meu banco É pra não dar nenhum Quem gostou, bota a mãozinha pra cima Faz valor Hoje vou voltar demais Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor O outro lado da cidade Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse barragem Não estaria nesse barragem Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Quem gostou na moral Bota a mão pra cima e bate palma A segunda diz que sou um amor Coração, dividida entre a esperança e a razão O tem e o coração, bem melhor que não tivera E esse coração, não consegue se conter ouvir tua voz O pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu lixo e da aquário mergulhar Fazer borbunhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Oh, paixão! Meu Deus do céu! O canto é coração, que essa alma necessita de ilusão O sonho e a coração, não te enxas de amargura Esse coração, não consegue se conter ouvir tua voz O pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu lixo e da aquário mergulhar Fazer borbunhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite, para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver, para sempre dentro de ti Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés Sempre despenteada, saia rasgada na escadeira O dia inteiro a banana feneira, na colheita do café Te encontro agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, o encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado O seu eterno apaixonado, cheio de amor e fé Menina da aldeia, a quem me dera se eu pudesse Voltece agora, voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Eu juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Virei de me esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou O mal que me fez Só espero o dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Segura, Julinha Segura, Julinha Segura, gente Meu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jandar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Usa aquele perfume Pra mim dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Me avisa a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acarabir Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Quando manda paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugindo o coração A gente já não faz amor Com desejo no marcar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Me avisa a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Quando manda paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugindo o coração A gente já não faz amor Com desejo no marcar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera E vou logo chegar Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus onde você se esconde Onde é que você está O coração vê que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande, eu aviso Me dê um sinal Alguma notícia Que é um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver Ouvindo as batidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio Quero silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Vou tirar do meu coração Esse amor que me mata Telefone, me mande, eu aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Nenis Xavier O designer dos artistas Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado As coisas mudam com o tempo Hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim O nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Pra não te perder Desculpe, mas eu não tento A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tudo perdido Confesso que às vezes Penso na gente Em um recomeço melhor E bem diferente Mas tem que partir de você Oh, amor Fazer por merecer Porque não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama De acender Pra não te perder Eu tenho um coração Dividido entre a esperança Dividido entre a esperança E a razão O que é preciso 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 Segura a gelinha Essa é pra ser Eu vou me esperar E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jandar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Usa aquele perfume Pra mim dominar uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Me avisa a tristeza que hoje não dá Tem que o mundo se agarra ali Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Quando manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugindo o coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Ei menino Fechei a porta aberta, a luz bem acesa Me avisa a tristeza que hoje não dá Tem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Quando manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugindo o coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Nem eu vou te esperar E vou logo chegar Hoje eu quero te amar 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 O coração vê que eu esqueça, mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande, eu aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Vê o grito, quem sabe o vento me traque a você Em meu pensamento eu possa te ver Ouvindo as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quero silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua falta Vou tirar do meu coração esse amor que me mata Telefone, me mande, eu aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traque a você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quero silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata da paixão, a chama do sucesso. Tá difícil pra você, sei que não tá feliz, tá fingindo amar, essa pessoa aí pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada. Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado, sentimento fake, quer subestimar seu coração, mas não engana ele. Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado, sentimento fake, quer subestimar seu coração, mas não engana ele. Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele. Calor da paixão Tá difícil pra você, sei que não tá feliz, tá fingindo amar, essa pessoa aí pode Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada. Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado, sentimento fake, quer subestimar seu coração, mas não engana ele. Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado, sentimento fake, quer subestimar seu coração, mas não engana ele. Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele. Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele. Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele. Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele. A CIDADE NO BRASIL